Música Vez por outra eu sou procurado por alguns pais, dizendo assim Pastor, eu tenho um problema de relacionamento com meu filho, minha filha Meu filho está com adolescência ou vivendo as dificuldades da juventude E eu falo, fique tranquilo, viu? Quando entra na adolescência, o filho às vezes fica rebelde Porque é uma transição muito difícil, né? Porque quando é criança, 4, 5 anos, 6, o pai e a mãe são os ídolos, né? A menina quer vestir o sapato da mãe, veste o vestido da mãe O garoto quer ir com o pai no futebol, quer ir com o pai para tudo que é lado E de repente com 13 anos, tudo é milco, tudo é vergonha, tudo é não sei o que Pô pai, qual é? Você quer dar um abraço, quer dar um beijo, ele fica nessa de sai fora e tal Mas a gente tem que ter cuidado o seguinte, dentro da nossa casa a gente precisa ser benção E a abençoadora, entenda os momentos, porque às vezes tem crise Você mesmo pai pode estar atravessando uma luta para manutenção do emprego A sua esposa enfrentando uma crise com a sua filha mais de perto E a gente às vezes não tem paciência E às vezes em vez de chegar com um balde de água A gente chega com um balde de querosene e tacar fogo em tudo Não faz isso porque não vale a pena Provérbios 11 e 29 Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento Eu quero que você seja herdeiro de verdadeiras mensas Que a sua família seja o seu oásis, a sua casa Seja o melhor lugar do mundo que você possa estar E isso começa a partir de você Nunca ore para que Deus mude Deus, muda a vida da minha filha Muda a vida do meu marido Muda a vida da minha esposa Não, Deus, muda a minha vida Para que eu possa amar o meu marido A minha esposa O meu filho Do jeito que são O seu amor vai impregnar o ar da tua casa de amor E a transformação do Espírito Santo Há de acontecer dentro da tua casa A minha esposa